É Ritmos Feet Isso é Mari Fernandes E o do Tubarão MC Daniel Maltão, Mari Fernandes Ei amor, por que tu não Atende o celular Tem dó do Tubarão Mozão, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Bloque nas bandida, nas cretina descarada Por você eu tô largando as pernoitada Volta, bebê, que meu mundo tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu nome é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu nome é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar Tubarão 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 Tem dó do tubarão, ele só quer voltar Por você eu tô largando as pernoitadas Foque nas bandidas, nas petinas descaradas Por você eu tô largando as pernoitadas Volta, bebê, meu mundo sem você tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu nome é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu nome é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje não vai dar o usar Isso é Mário Fernandes Tudo nosso